Bora pessoal, tá joelíssimo Lima e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no Trajeto do Trabalho onde a gente fala sobre um assunto que tá na ordem do dia e hoje é segunda-feira, dia 20, dia 2, 2 de setembro, né? A prometida segunda-feira, pra quem é do mundo do tiro aí sabe muito bem que deu ruim não precisa nem dizer o que é, todo mundo já sabe, deu ruim mas eu vou dizer, eu vou dizer porque nem todo mundo que vê os vídeos é do mundo do tiro foi prometido pela esquerda, pelo Faizueli, que sairia um decreto regulamentador novo de armas pra abarcar aqueles pontos negociados, né? Que foram negociados, né? Eu não sei se você tá conseguindo me entender, que foram negociados, negociados por alguns senadores com a esquerda, né? Negociados pra desistir do PDL 206 e o que era que tinha no PDL? A questão do distanciamento dos clubes, né? Que os clubes perto das escolas, os clubes já tinham, nunca teve problema nenhum de sair nenhum maluco de clube pra ir fazer qualquer atentado nas escolas, mas colocaram esse problema pros clubes, um problema que não tem não teve ato, não teve nunca evento anterior que deu causa a essa restrição, né? Então o primeiro ponto foi esse a distância dos clubes segundo ponto as carabinas de pressão ninguém sabe o que vai acontecer com as carabinas de pressão de calibre 5,5 pra cima o pessoal me pergunta aqui nos comentários pessoal, nem eu, nem ninguém sabe não sabe se vai precisar de CR não sabe se vai precisar de GT não sabe se vai precisar apostilar a carabina de pressão ninguém sabe o que é que vai acontecer até 5,5 pra baixo tá liberado de 5,5 pra cima ninguém sabe o outro ponto que foi negociado é a questão de transferência de armas de acervo, né? que hoje tá proibido a transferência hoje é quase como uma compra você já tem a sua arma no seu acervo de tiro, por exemplo quer colocar no acervo de coleção, por exemplo e praticamente você tem que fazer uma nova compra pra fazer essa transferência, né? e esse ponto foi negociado ah, mas pra que isso serve? serve sim por exemplo eu tenho eu tenho 11 armas uma pelo Sigma uma pelo Sinarme e 10 pelo Sigma e das 10 do Sigma apenas uma me impõe a KR9 já cansei de mostrar aqui no canal a KR9 passou que é em 9mm passou a ser restrita e me impõe a obrigação de ir para o nível 3 não que eu não queira estar no nível 3 mas o fato é que se por acaso eu regredi inclusive meu apostilamento do nível 3 saiu semana passada meu clube acabou de me informar na quinta ou na sexta passada e por acaso se eu não se eu não eu não conseguir manter o apostilamento do nível 3 automaticamente eu vou ser convidado a me desfazer da minha KR9 então se eu colocar por exemplo num acervo de coleção que é uma Kalashnikov modelo Kalashnikov provavelmente já tem tempo suficiente mais de 70 anos no primeiro lote então eu poderia tranquilamente colocar essa arma no acervo de coleção e por todas as outras 9 eu me manteria no nível 8 o que é no nível 1 desculpe que bastava 8 habitualidades e seria tranquilo pra mim ah mas por que eu não quero ir pro nível 3 ah sim eu quero sim eu quero me manter no nível 3 só que no meu caso são quase 200 idas ao clube são 20 habitualidades para cada calibre eu tenho 7 calibres então 20 vezes 7 2 vezes 7 dá 140 habitualidades mais 6 competições por calibre né então somando tudo dá quase 180 e algumas aí quase 200 vezes eu tenho que ir ao clube né então esse é um ponto é o terceiro ponto clubes carabinas de pressão transferência de acervo e o quarto ponto que foi negociado não sei se vocês me entendem negociado com a esquerda é justamente essa questão das habitualidades elas deixarem de ser por calibre porque a arma não tem personalidade né trataram a arma como uma com personalidade esquizofrênica né se ela não for pro atirar no clube ela fica lá quem sabe ela não vai ter um surto psicótico a arma vai ter um surto psicótico sair voando por aí e dando tiro a doidado causando algum algum dano a vida de alguém né o prejuízo aí maior o bem maior que a vida né então colocaram esse decreto pra satisfazer a personalidade as vontades próprias inerentes do objeto arma né o que não faz o menor sentido quem atira é a pessoa quem faz habitualidade é a pessoa e não a arma então esse era mais um ponto que o PDL ia resolver colocar as habitualidades não por calibre mas por CPF por atirador né mas esse projeto de lei ele foi esse PDL ele foi negociado pra ser publicado editado e publicado um novo projeto de lei que deveria ter saído na sexta passada não saiu e no mais tardar hoje na segunda-feira dia 2 de setembro pelo que me consta não saiu nenhum decreto sobre armas hoje né então a negociação com a esquerda é aquela coisa que a gente já cansou de falar não se negocia com a esquerda esquerda é um caos esquerda não promete não cumpre o que promete mas tem uma parte boa da história já que a esquerda não prometeu não cumpriu o que prometeu o PDL ainda poderia ser votado e era o mínimo que a gente espera né que o PDL seja votado esses pontos que são aberrantes eles sejam derrubados né e que a vida siga pelo menos numa mínima que isso não resolve nada não não resolve nada não continua muito ruim né com esse decreto continua tudo muito ruim mas continua minimamente possível né possível por exemplo no meu caso em vez de eu ir duzentas vezes ao clube no ano eu só iria vinte e seis por exemplo né e aí eu poderia usar todas as armas que eu tenho e como eu já disse quem gosta de atirar normalmente vai muito mais eu já ia mais de cinquenta vezes eu ia todo final de semana praticamente então com esses pontos eles não resolvem o problema dos cacos não ainda continua muito muito ruim né não continua pouco ruim não continua muito ruim mas é minimamente possível seguir né principalmente essa questão das habitualidades e dos clubes né então é o os senadores já que a esquerda não cumpriu o que prometeu que era editar um novo decreto melhorando evoluindo esses pontos já que eles não fizeram isso eu acho que seria razoável colocar em votação na próxima sessão e votar esses pontos aí do PDL né se um não cumpre o que prometeu o outro também não se obriga a cumprir essa é a regra básica dos contratos prestação e contraprestação um faz uma coisa mediante a promessa de outro fazer outra né ou seja os senadores refluíram na votação do PDL 206 sob a promessa de que seria editado um novo decreto entre sexta e segunda não foi chegou segunda não teve decreto então eu acredito que os senadores não são obrigados a manter a promessa né da negociação passada eles podem desfazer a negociação desfaz a negociação se e segue como se não tivesse havido negociação e segue o baile é assim que eu penso pessoal mais tarde a gente fala sobre outro ponto pro vídeo não ficar muito claro mas esse entreveiro entre Elon Musk e a internet né Elon Musk é por isso que os caras são bilionários eles pensam fora da caixa mas pro próximo vídeo um abraço até já